Não adianta você aprender lista de palavras soltas, porque se você aprende a lista de palavras soltas e que essa palavra tem dois significados, três significados, dependendo da frase que você usa, você vai para o fundo do buraco e você não consegue sair de lá, porque você vai estar cravado sempre que na tua cabeça vai ser só aquele significado. E tem muitas palavras em francês, verbos, enfim, várias coisas em francês que a gente fala que não tem somente um significado, tem vários significados e eu acredito que em português também tem palavras assim, que você utiliza para uma coisa, você utiliza para outra coisa e em francês existe muito isso. E o exemplo claro disso aqui é o verbo jouer, tem o verbo jouer para dizer jogar, para brincar e para tocar, para tocar um instrumento.